O problema número 13 fala aqui sobre um caminhão de concreto, uma betoneira. Então, olha o que ele está falando. A carga de 25 metros cúbicos de concreto de um caminhão betoneira será totalmente despejada em uma obra de três blocos. Três blocos seria três prédios, né? De modo que no primeiro bloco serão usados 30% do total. No segundo bloco, três sétimos do que sobrou. Então você já viu, você tem que saber lidar aqui com porcentagem e lidar com frações também. Você sabe que as duas coisas são a mesma coisa, né? Fração e porcentagem. Uma porcentagem nada mais é que uma fração com um denominador sem. Bom, então ele usou 30% no primeiro bloco e três sétimos do que sobrou no segundo bloco. O restante será destinado ao terceiro bloco. Bom, então já dá pra ver aí que o primeiro bloco e o segundo bloco recebem quantidades iguais de concreto. Deu pra ver isso? Olha só, o primeiro bloco tem 30%. 30% do concreto do caminhão vai pro primeiro bloco. Bom, quanto é que sobra? Sobra 70%, né? Então vamos deixar anotado aqui de lado. Sobrou 70% do conteúdo, que 30% gastou no primeiro bloco. Agora, ele fala que no segundo bloco, ele gastou 3 sétimos do que sobrou. Quanto é que é 3 sétimos disso aqui? 3 sétimos é... Divide por 7 e multiplica por 3, né? Se você pegar 70% e dividir por 7, vai dar 10%. E aí quando você multiplicar por 3, vai dar 10% 30% vezes 3 são 30%. Então o segundo bloco vai ficar com 30% também. 30%. Ou seja, a mesma quantidade que foi usada no primeiro bloco, tá? Usou 30, sobraram 70, pegou 3 sétimos disso aqui, que é o que sobrou. 3 sétimos de 70 vai dar 30%. Bom, então, obviamente, o terceiro bloco vai ficar com o concreto restante, né? Então, o restante será destinado ao terceiro bloco. Bom, então são 40%. Nesse terceiro bloco, ele está dizendo que esse concreto foi colocado em formas de 80 litros cada. Ah, ele quer saber o número de formas, né? A quantidade de formas. Quer dizer, são bloquinhos, tijolinhos de concreto, né? Certo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ele falou aqui o volume de cada uma dessas formas. E a quantidade total de concreto que foi usado nesse terceiro bloco foi 40% do total do caminhão, que é 25 metros cúbicos. Então, o que a gente tem que fazer? É pegar essa quantidade aqui de concreto e dividir por este volume de 80 litros. E aí eu vou saber o número de bloquinhos que vão ser formados. Observe que litro e metro cúbico são duas unidades para a mesma coisa, né? São unidades de volume. Então, é bom você passar os metros cúbicos para litro para poder fazer essa conta. Olha só, lembrando que um metro cúbico é a mesma coisa que quantos litros? Mil litros. Um metro cúbico é o volume de um cubo com aresta igual a um metro. E um metro são dez decímetros. Dez decímetros. E a gente sabe que o litro é um cubo de aresta igual a dez decímetros. Então, você vai ter aqui dez cubinhos no comprimento, dez cubinhos na altura e dez cubinhos na largura. Você vai ter o total de dez vezes dez vezes dez. Então, vão ser mil cubinhos de um litro. Então, um metro cúbico é a mesma coisa que mil litros. Então, vamos pegar aqui essa quantidade total de vinte e cinco metros cúbicos. Seriam vinte e cinco mil litros. É a capacidade total do caminhão. Aí, eu vou pegar quarenta por cento disso. Para pegar quarenta por cento, é só você multiplicar por zero vírgula quatro, né? Ou quarenta sobre cem, ou quatro sobre dez. Quatro sobre dez. Dá no mesmo. Então, quanto é que dá isso aqui? Vinte e cinco mil litros vezes quatro. Vai dar cem mil litros. Dividindo por dez. Então, você vai ter aqui dez mil litros. Quer dizer, na verdade, o caminhão tem vinte e cinco mil litros, que são vinte e cinco metros cúbicos. Quarenta por cento disso é destinado para o terceiro bloco. Então, quarenta por cento de vinte e cinco mil litros dá isso aqui, dez mil litros. Agora, sabendo que cada forma tem oitenta litros de volume, ele pergunta o número de formas que vão ser usadas. É só você dividir a quantidade total de concreto pelo volume de uma forma. Então, isso aqui vai dar quanto? Dez mil dividido por oitenta, que é o volume de cada forma. E aí, você vai ter o número de formas que vão ser usadas aí. Quanto é que dá isso? Isso aqui, vamos cortar aqui um zero. Eu vou ter mil dividido por oito. Mil dividido por oito dá quanto? Faz a continha ali. Você tem que saber fazer de cabeça. É bom, né? Então, vamos fazer aqui a continha, se você não faz isso de cabeça. Mil dividido por oito. Dez por oito dá um. Resto dois. Vinte por oito são dois. Resto quatro. Abaixo zero. Quarenta por oito são cinco. E aí, vai dar o resto zero. Então, isso aqui dá cento e vinte e cinco formas. Cada forma com oitenta litros, né? Então, olha só. Opção correta, letra D de delta. Cento e vinte e cinco formas.